Oi pessoal, meu nome é Jéssica, sou fisioterapeuta e sou doutoranda no programa de pós-graduação em fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos e orientada pela professora doutora Estela Matiello. A minha pesquisa, então, ela é com pacientes que têm osteoartrite de joelho, que é o desgaste da articulação do joelho. O que a gente está querendo saber? A gente está querendo saber se os exercícios em circuito entregue via telereabilitação, que é a reabilitação fornecida por meio de meios eletrônicos, então celular, internet e computador, ela é tão eficiente quanto o modelo presencial. O que a gente já tem visto é que esse protocolo de treinamento em circuito, que são exercícios que são rápidos e que com um curto período de tempo, ele é muito bom para quem tem osteoartrite de joelho, tanto na dor, na função física e também na diminuição de gordura intramuscular da coxa de pacientes que têm o desgaste da articulação do joelho. Então, o que nós estamos querendo ver, né, é se a telereabilitação é tão eficiente quanto esse protocolo presencial. O que seria muito bom para o serviço de saúde, né, uma vez que o paciente, ele não precisaria vir até a fisioterapia, ele poderia fazer no ambiente do seu lar, né, ou no seu trabalho, no horário que fosse mais conveniente para ele. Além disso, traria uma economia, tanto social quanto para o próprio paciente, por ele não ter que despender nenhum custo para vir até o local e nem depender de ônibus ou de alguém para trazê-lo. Quem que pode participar dessa pesquisa? Então, são pacientes que tenham 40 anos ou mais, pode ser homem ou mulher, que tenham dor no joelho, não precisa ter o diagnóstico já do desgaste da articulação, uma vez que a gente vai proporcionar esse diagnóstico para os voluntários, né. Eles têm que ter o IMC, que é o índice de massa corporal, que é o cálculo que a gente faz do peso sobre a altura ao quadrado até 30 e não ter nenhuma lesão de ligamento ou de menisco prévio. Todos os pacientes que se enquadrarem nesses quesitos, né, eles passarão por uma série de avaliações que incluem exame de composição corporal, raio-x dos joelhos, testes funcionais que são testes de caminhada, de sentar e levantar da cadeira, de subir e descer escadas, teste de força da musculatura da coxa, ultrassom da musculatura da coxa também e tomografia computadorizada dos músculos da coxa. A partir disso, todos os participantes incluídos no estudo serão randomizados, né, isso é, a gente vai sortear o grupo que ele vai cair, existe um modelo de exercícios que é feito aqui na UFSCar três vezes na semana durante 14 semanas e o outro grupo vai fazer os mesmos exercícios em casa durante as 14 semanas também. A gente vai fornecer todo o material necessário para a execução dos exercícios em casa e também um DVD e um link no YouTube caso o participante opte por assistir os vídeos pelo YouTube. O protocolo, então, será o mesmo, tanto para o grupo presencial quanto para o grupo à distância e após as 14 semanas a gente vai chamar todos os participantes novamente para saber se houve alguma melhora. Então, todos os exames eles serão realizados novamente para saber se houve algum ganho. Além disso, depois de três meses do fim da execução do protocolo, a gente vai repetir os exames para saber se os ganhos eles foram permanentes ou se não, se foi só naquele momento. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar é que o grupo telereabilitação, embora ele faça os exercícios em casa, ele vai ser acompanhado via ligações periódicas pelo pesquisador principal do estudo. Tchau! 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 Tchau!